Dance like there's no tomorrow Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma questão do concurso soldado cinema naval de 2021 E a nossa questão, galera, é de número 35 Que lá na nossa playlist é a nossa décima questão E a questão diz o seguinte, para envelopar os dois lados de uma porta de vidro retangular De 2,10 metros de altura Foram usados 3,78 metros quadrados de adesivo próprio para envelopamento Determine a largura dessa porta Beleza, galera? Nós temos o seguinte, ó Nós temos uma porta aqui, desse jeito Que ela tem 2 metros de altura e um valor qualquer de largura Mas, amigos, galera, ó Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ativar o sino de notificação Comentar aí algumas dicas, algumas sugestões ou algumas críticas Nosso comentário, tudo bem? Para que fortaleça aí o nosso canal O nosso canal seja bem desvigado aí Tudo bem, galera? Então, vamos lá, ó Então, nós temos aqui Essa altura aqui, galera, ó Que é de 2,10 metros Ele quer saber essa largura aqui, ó Que é uma largura qualquer X Só que ele gastou, ó 3,78 metros quadrados para envelopar essa porta Só que essa porta tem os dois lados Ok, galera? Se a gente multiplicar aqui, ó 2,10 vezes X Isso aqui tem que dar 3,78 Porque são duas metades Então, a área de um retângulo é dada por base Vezes altura Nossa base aqui é X E nossa altura é 2,10 Então, 2,10 vezes X Só que são duas faces, né? Dois laços Então, multiplica por 2 de novo Que é igual a 3,78 Então, pessoal Isso aqui vai ficar o seguinte, ó 2 vezes 2,10 Vai dar 4,20X, galera Isso aqui tem que ser igual a 3,78 Então, X vai ser igual a quanto? 3,78 Dividido aqui, galera Por 4,20 Ou seja Isso aqui vai dar exatamente aqui, galera Se a gente for dividir direitinho Isso aqui vai dar igual a 0,9 metros, galera Tudo bem? Porque isso aqui está em metros Então, como é que faz para passar para centímetros, né? É só multiplicar aí por 100, né? Porque o metro tem 100 centímetros Então, multiplicando isso aqui por 100, ó Vezes 100 Tudo bem? Isso aqui vai ser igual a 90 centímetros Ok, galera? Então, nós temos aqui a nossa letra C como gabarito Dance like there's no tomorrow Eu 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 Eu